Voltamos a falar aqui do Clube Atlético Aramaçã, Campo Pompilho, para as emoções do segundo tempo entre o Original Veículos e Tente Beach. Tente Beach do lado esquerdo vence por 1 a 0, gol marcado pelo Bruno. Autoriza a Nina, bola rolando para o segundo tempo. Vamos ver se a partida melhora. O primeiro tempo não tivemos tantas emoções assim. A gente esperava uma grande partida, Miguel. O jogo não foi tão bom assim, né? No primeiro tempo foi um jogo mais de marcação, um jogo mais pegado. Até para os dois times darem aquele alerta, aquele recado de que aqui não tem só Bruno, não tem só Fabrizio, não tem só Vitor Sapopo, Lucas Sapopo. Tem também dois times bons, com jogadores bons que marcam bem e que conseguem mostrar um jogo de bom nível. Então, eu acho que isso é importante também. É um jogo em alto nível disputado a cada lance. Vem a cobrança do escanteio, Chuchu domina e afasta o perigo. Na cobrança do escanteio do Arthur. Mais uma vez o centroavante foi quem bateu ali. Bruno, não conseguiu a jogada. Esse é o Lucas Sapopo. Belíssima jogada do Lucas Sapopo. Bateu para o meio da área, afastou o Chuchu. Trava o Arthur. De novo o Chuchu. Chegou e tirou ali de trás. Está certinho o posicionamento do Chuchu. O técnico Felipe colocou muito bem. Ele joga ali na sobra, então ele não tem que disputar na corrida com ninguém. Está chegando bem. Está bem posicionado o Chuchu. São dois técnicos, né? A equipe aí da Tente Beach. O Felipe fica aqui do lado das cabines ou da cabine da TV Aramaçã. E o Hugo fica lá do lado da arquibancada. O Hugo que é o pai do Bruno. No bate-rebate ela sobra com o Original Veículos. A tentativa era do Pérez. Dá um chutão para frente o time do Original Veículos. Tenta um empate. Rocha. Também dá um chutão para frente. O Rocha, que é o Pedro Rocha, né? Camisa número 30. Pedro Gravalós da Rocha. Vitor Sapopo. Falta do Rocha. Pegaram o Vitor Sapopo e foi o Rocha, Miguel Fortunato. Que sentiu, hein, Bianchi? Está ali, digamos assim, se estribuchando no chão ali o Vitor Sapopo. Rolou para um lado, para o outro. Está machucado ali o Vitor Sapopo. Vamos ver se fica tudo bem com ele. O Rocha chegou firme mesmo. Jogada para cartão ou não? Eu achei que não. Eu achei que foi uma dividida normal, né? Mas o Sapopo se sentiu muito ali. Mas eu achei que foi uma jogada normal. Chegou forte o Rocha. Só faltava essa para o Roberto Sapopo, hein? Não veio o Alemão. Também não apareceu o Brunão. O Beleu também não veio. E o Biad também não compareceu. E agora o Vitor Sapopo está caído. Mas parece que está tudo legal. Está tudo legal já com o Vitor Sapopo. Para a sorte do seu pai, Roberto Sapopo, está tudo legal com ele. Tem falta original o veículo. Se toma distância é o Lucas Sapopo. Pedrinho fica ali posicionando a sua barreira. Apenas dois. Agora o terceiro, que é o Chuchu. Para aumentar essa barreira. Vai todo mundo para dentro da área. Será que tem força o Lucas Sapopo? Vamos conferir. Bateu ali para frente. Vem o toque de cabeça do Vitor Sapopo. A defesa do Pedrinho. Não tem muita força, né? O Lucas Sapopo bate mais colocado. Pedrinho de pé direito dá um chutão. Toque de cabeça do Gabs. Vitor Sapopo contra dois jogadores. Rocha pegou mal na bola, mas mesmo assim conseguiu afastar o perigo. Lançamento para o Fabrício. Edgar chegou cortando. Bruno puxa pelo lado esquerdo. Acelera a jogada. Chegou Gabs. Bem na marcação. Camisa 30, Gabs. Bateu para fora. Não deu trela ali para o Bruno. Os grandes culpados desse jogo não ser um grande jogo são os camisas 30. O Gabs está marcando muito bem o Bruno. sempre em cima. Não está perdendo uma bola para o Bruno. E o Rocha não está perdendo uma bola para o Vitor Sapopo. Então os camisas 30 estão fazendo o jogo ficar mais amarrado do que deveria. A bola dentro da área. Pode pintar mais um gol da Tentibit. Consegue se livrar. O time do original veículo apareceu bem o Pérez. Vitor Sapopo na velocidade. Disparou o Vitor Sapopo. Grande jogada aqui pela esquerda. Chega o Rocha. Já passou por ele. Vitor Sapopo adiantou demais. Pedrinho saiu do gol. Deu um chutão. A sobra com o Lucas Sapopo. Pedrinho de novo. Está lá bem colocado. E faz a defesa o goleiro da Tentibit. Passamos dos 4 minutos. Segue 1 a 0 o Tentibit. Gol marcado pelo Bruno. Fabrício não conseguiu a jogada. Último toque foi dele. A lateral para a equipe do original veículos. No momento que temos o Pedrinho ali caído. Sentindo dores. O goleiro da equipe da Tentibit que apareceu bem agora. Exatamente. O Pedrinho é um bom goleiro. Não sei se é o melhor goleiro dessa categoria. Acho que não. Tem goleiros melhores. Mas é um belo goleiro. É um goleiro que não compromete a campanha. Ajuda o time a fazer uma boa campanha no campeonato. E é essa que pode ser a final do campeonato. Tem muitas condições de ser. Apesar do Nobiles ser um time muito forte. Ter uma defesa praticamente intransponível. Só tomou 4 gols até agora. Se você ver as outras defesas tomaram 10, 12, 15. Tomou 4 só o Nobiles. E tem aí a vantagem. É um retrospecto bom. Empatou 0x0 com o Original Veículos. E perdeu só de 1x0 para a Tentibit. Então, essas equipes devem fazer a final do campeonato. Mas precisam jogar bola. Hoje não estão jogando futebol do mais alto nível. Precisam jogar um futebol de um bom nível para fazer a final que é esperada desse campeonato. E quem está bem hoje no time do Original Veículos, além do Vitor Sapu, que está aparecendo bastante, é o Gabs. Camisa 30, está marcando bastante. Principalmente o Bruno, né? Está bem no jogo. Aí o Bruno, dá um chutão para o alto. Vem o Atilho para a cobrança. Para a cobrança não, para a bola. Para a cobrança não, para a bola. Afastou ali o Atilho. Desculpe a nossa falha. Vamos acompanhar aí o camisa 31, que é o Gi. Na dividida com o Rocha. O Rocha não alivia não, viu? Ele é uma verdadeira Rocha. Vai para todas. Na dividida o Rocha. Bola dentro da área. Arthur furou, foi para o chão. Sobrou com o Vitor Sapu. Estava impedido. Impedimento marcado ali pelo Rubinho Miguel Fortunato. Passamos dos seis, quase sete minutos. Está 1 a 0 para a Tentibit Gol de Bruno. E o Bruno, que eu acho que não devia estar jogando ali de armador. O Felipe Hugo tem que ver o seguinte. O Bruno está jogando ali e sendo anulado pelo Gabs. Anulado. O jogador que ninguém conseguiu marcar até agora está sendo anulado, apesar de ter feito um gol numa bola parada. Agora, ele tem que jogar pelo lado para tentar ganhar na corrida, para tentar fazer essa jogada aí que é a boa dele. Porque ali por dentro, ele não está conseguindo jogar. Ele tem que sair do Gabs e ir para o outro lado, porque por dentro não está dando não, Bianca. Aí o arremesso lateral cobrado, corta a zaga do original veículo. Está ali o Pietro. Pietro começou no setor defensivo e já virou atacante. Bruno, para o meio da área, para o Fabrício. Saiu o Diego. Fica com a bola. De pé direito, bate para frente. Não conseguiu o domínio o Bruno. Pérez deixou passar. Vitor Sapupo. Caio. Chegou, travou legal. Roubou na moral para a Tentibit. O Gabs se antecipou ali. Batou na bola lateral para a Tentibit. Vem o Caio para o arremesso. E está ali com a chuteira desamarrada. O camisa 19 Caio foi alertado pelo seu técnico Felipe. Então, vai ali, amarra a chuteira. E o Bruno, folgado ali, deitou. E onde o Bruno vai, o Gabs vai atrás. Estava deitado junto. O Gabs deitou junto com o Bruno. Curioso. E olha, é de tirar o chapéu. Mesmo que ele não consiga ser 100%. O maior que ele seja superado pelo Bruno. É uma marcação sensacional. Sem o alemão, eu achei que ninguém ia conseguir marcar o Bruno. O Gabs está marcando. O Roberto Sapupo sabia que ele tinha essa qualidade. Colocou. Foi muito feliz nisso. E está evitando que o Bruno participe. Cabe a ele sair dessa marcação. Tentar outras alternativas. Jogar pelas pontas. Porque com o Bruno anulado, o time da Tentibit fica sem força ofensiva. E eu acho, é difícil falar isso com a Tentibit no ataque, né? Porque é um time sempre que leva perigo. Mas a equipe da Original Veículos está mais perto do gol. O Vitor Sapupo está tendo mais condição de criar a jogada que o Bruno. Mesmo sendo bem marcado também. Então, acho que se o Bruno não arrumar outro lugar para jogar, pode ser que daqui a pouco ache um empate o time da Original Veículos. E aí, uma vitória que está na mão da Tentibit pode escapar. Arremesso lateral cobrado. Vitor Sapupo ajeita com o seu irmão. Lucas Sapupo, lançamento. Corta Chuchu. Mais um lançamento agora do Pérez. Corta o Rocha. A sobra fica com o Gi. Domina. Tem espaço pela direita. Olha o Original chegando. Demorou demais ali para decidir. E o Bruno chegou. Roubou, brigou, ganhou. Valeu o esforço do Bruno. Mostrou vontade. Dá um chutão para frente. Bate o Gabis. Ela sobra com o time da Tentibit. Com o número 21, o Lucas. E fica no chão o jogador do Original Veículos. O jogo vai ter que ser paralisado. Porque tem um jogador caído ali do Original Veículos. A preocupação aqui do pessoal do Departamento Médico do Clube Atlético Aramassa. Agora um jogador que está também sumido nesse Original Veículos é o Arthur. Camisa 33, que já fez vários gols também na competição. Até aqui não aparece muito, né? Ah, ele depende da família Sapupo, né? Se os irmãos Sapupo tem que municiá-lo, né? Mas o Arthur não é um jogador que cria muita coisa. Eu gosto do Arthur vindo de trás, né? Com os dois irmãos Sapupo lá. Um em cada ponta, fazendo a jogada, tocando para trás. E o Arthur chegando ali como elemento de surpresa para finalizar. Ele ali parado, sem a bola chegar muito, ele não consegue fazer muita coisa não, viu? Não é um jogador que tem a capacidade de criação. Ele é um jogador que recebe a bola, protege bem e é um bom finalizador. Agora a capacidade de criação, ele buscar jogo, não é a dele, não. Está tudo legal com o Gabs. E agora também o Bruno vai sendo atendido aqui pelo Departamento Médico do Clube Atlético Aramassa. Está tudo legal também com o Bruno. Lembrando que na próxima rodada, que será a primeira do segundo turno, o original Veículos enfrenta o Nobiles, enquanto a Tente Beach pega o Colégio Arbus, que vem ascensão no campeonato, Miguel Fortunato. Vai ser uma grande rodada. Talvez a principal força do campeonato que é a Tente Beach, né? Que vai disparando o gol ainda mais na liderança, contra o Arbus, que é o time que vem crescendo, né? Vai ser um grande jogo. Jogo muito legal. E o jogo entre Nobiles e o original Veículos vai valer o segundo lugar, certamente. Porque a equipe do Nobiles pode, caso vencer, confirmando esse resultado de derrota do original Veículos, empatar em pontos, né? Claro, fazendo ponto extra, empatar em pontos. E essas equipes que empataram na primeira rodada do primeiro turno 0x0 vão disputar o segundo lugar. Então o original Veículos pode ter até o segundo lugar ameaçado, né? Então essa derrota vai tornar o jogo contra o Nobiles bem decisivo. Lembrando que no dia 10 e 11 de agosto não teremos rodada, tá? Ainda muito longe porque são as festividades de aniversário do clube. E é sempre bom lembrar, né? O pessoal que está em casa, 83 anos, irá completar o Clube Atlético Aramação. Olha essa bola dentro da área. Vitor Sapupo! Gol! Gol do original Veículos! Vitor Sapupo! Camisa 32 é a dele! Empata o jogo e empata com o Bruno também! 14 gols no campeonato! Assim como o Bruno, tudo igual o Miguel Fortunato, você havia dito. De repente uma escapada do Vitor Sapupo, não foi uma escapada, mas ele recebeu dentro da área, fez o giro e pra mim o Pedrinho não foi bem na jogada. Um a um. É, todo mundo que está vendo o jogo com atenção, Bianca, dá pra ver que o Bruno não está tendo espaço pra jogar. O Vitor Sapupo, sim, ele está bem marcado pelo Rocha, só que ele tem um pouco mais de espaço, consegue trabalhar mais a bola. E numa bola com mais espaço, ninguém conseguiu acompanhar ele e a bola foi na costura da rede, Bianca. Foi ali sem chance pro goleiro Pedrinho, que não conseguiu. Ele foi bem na bola, mas não tinha o que fazer. E olha o Vitor Sapupo mostrando que é decisivo. Um gol de cada um dos craques. Não estão conseguindo fazer uma grande partida porque estão sendo bem marcados, mas realmente aparecem na hora que precisa. É um jogo com dois times de alto nível mesmo, Bianca. Você é o comentarista? Claro que você tem mais propriedade pra falar nesta partida aqui na categoria menino. Mas eu achei que falhou, sim, o Pedrinho, viu, Miguel? Achei que ele foi lento pra bola, o chute não foi tão forte assim. E a bola acabou pegando na costura da rede, concordo contigo, pegou ali naquela rede lateral. É complicado pro goleiro, mas achei que ele falhou. Aí o chute, Diego soltou, a bola tá viva. Lucas Sapupo tá por ali. E o último toque foi do Fabrício. Tiro de meta a favor do Original Veículos. Olha o Diego trazendo emoção para os pais, para os pais torcedores do Original Veículos. Cobrança do tiro de meta. Rocha. Dá um chutão o Lucas Sapupo. Também é raçudo, hein? Tá em todos os lugares o Lucas Sapupo. Arthur, toque pro Vitor Sapupo. O Original tá melhor. Olha aí o Lucas Sapupo. Pra enfiar de bola, subiu a bandeira. Impedimento bem marcado pelo Rubinho. Tava à frente o Arthur e teve um choque com o Pedrinho, hein? Um choque ali. Os dois jogadores ficam no chão. O Arthur e também o Pedrinho. Miguel, Original Veículos, a melhora do jogo. É, e agora vai trocar... No momento que quase o nosso câmera aqui vai lá pra baixo fazer uma visitinha. Quase ele caiu. Sim, exatamente. Agora se dentro dessa parte vai trocar o goleiro, viu? Isso é um momento de apreensão, pelo que eu entendi. Vamos acompanhar. Eu não sei se vai dar pro Pedrinho continuar. O Enzo volta pra campo, é isso? Isso. O Enzo voltou, saiu o Pietro. Sim, vamos acompanhar se vai dar pro Pedrinho. Se ele tiver que sair, o time vai ficar sem goleiro. Fez o sinal de substituição ali, o Felipe. Não sei se vai dar. Tem que depender do Pedrinho ali. Ele se machucou na dividida. Sem o seu goleiro, vai ficar mais difícil. Eu disse no início da transmissão, sem medo de errar. Esse errar não tem problema nenhum. Porque palpite, não se tem obrigação nenhuma. Mas de ser vangloriado quando acerta, nem de ser crucificado quando erra. Agora, agora... Eu falei que a Tentibit ia ganhar o jogo. Achei mesmo, porque o alemão faria muita falta na marcação do Bruno. Só que o Gabi supriu. Eu não esperava, eu não via no Gabis um marcador tão ferrenho quanto agora. Quanto nesse jogo. E ele apareceu muito bem. Fez uma atuação sensacional. Pra mim, foi o melhor em campo. O Gabis, pra mim, foi o melhor em campo. Porque anulou o melhor jogador do campeonato. Ninguém tinha conseguido isso. Voltando o Pedrinho, parece que tá tudo bem. Mas eu retigo o que eu disse no começo. O jogo tá aberto muito porque o Bruno tá sendo anulado. Então, com o Bruno anulado, Tentibit não é um time tão forte assim. Tão superior aos outros assim. O jogo tá igual. É, o Bruno não tá brilhando como em outras partidas. Concordo plenamente com o Miguel Fortunato. Agora há pouco a bola havia saído. Ele deu um chutão ali. Tá meio bravo. O Bruno, camisa 36, da Tentibit. Arremesso lateral do Caio. Toque de cabeça do Bruno. Pro Fabrício. Esse, então, nem se fala. Falei poucas vezes o nome do Fabrício. Lateral cobrado pelo Gabes. Achou no meio o Gi. Vamos, Jorvaldo. No bate-rebate ela sobra com o Henrique que dá um chutão pra frente. Falha a zaga. Bruno. Com o Lucas Sapupo. Bateu na frente. Bateu pra fora. Melhor dizendo, o Lucas Sapupo lateral pra Tentibit. Vem o próprio Bruno pra cobrança. Ameaça jogar pra dentro da área. E aí tocou de graça ali pro Gabes. Que afastou o perigo. Que furada deu a tilha agora, hein? Henrique. O Chuchu tá lá na frente. E aí não dá muito pra ele, não. Rocha. Tira do Victor Sapupo. Sede lateral pro original veículos. Miguel. O Roberto Sapupo recuou nesse segundo tempo. Principalmente depois do gol de empate. Ainda mais o Lucas Kaufman. O Lucas Sapupo, né? Que é um jogador de muita qualidade na frente. E tá mais atrás ali. Pra ajudar na marcação, né? Apesar do empate não ser tão bom em termos de classificação. Em termos de tabela pra chegar na Tentibit. Entende o Roberto Sapupo que é melhor o Lucas ficar ali atrás. Pra evitar surpresas, né? Tá aí o Victor Sapupo. Tenta jogar do individual. Dá um chutão pra frente o Caio. Edgar. Sem brincadeira. Bate pra fora. Não quer saber de vacilar ali na frente do Fabrício. Lateral pra Tentibit. Passamos dos 18 minutos. Um a um. Edgar chutou pra trás ali. Bola vai sair pela linha de fundo ou não? Evitou o Lucas Sapupo. Deu apenas a lateral. Lateral pra Tentibit. Rodada que ainda terá Colégio Nobilis e Sabarri. E fechando sem comunicação e singular. A bola dentro da área. Passou ali na frente do Henrique. Vem pro contra-ataque original Veículos. Lucas Sapupo. Chega na dividida o Enzo. Ganhou. Pietro bateu na bola. Desviou também o Pérez. Caio bate pro lado que tava virado. Essa bola não saiu não. Enzo. De pé direito bate pra frente. Ela fica no meio. Com Henrique. Edgar responde. Henrique de novo. E aí chega pra resolver a parada o Murilo. Finalzinho de jogo. Aqui no campo Pompilho. Essa aqui é a sétima rodada do campeonato Dente de Leite. A última do primeiro turno. Categoria Mirim. Por enquanto um a um. Bruno abriu o placar pra Tente de Leite. Enquanto que o Vitor Sapupo empatou pro original Veículos. Ambos tem 14 gols. É gol a besta, hein? Os dois juntos somam 28 gols no campeonato. E o Daniel tá ali na cola. Com 11 e ainda joga na rodada. Bruno. Três jogadores em cima dele. Gabs. Jogou muito bem o Gabs. Camisa número 30. É um dos personagens. Vamos buscá-lo para entrevistá-lo. Camisa 30. Arremesso lateral do Bruno. Bate o Gabs. Mais uma lateral. Já estamos por conta da Nina. Já passamos dos 20 minutos. O arremesso lateral do Bruno pra dentro da área. O toque de cabeça do Fabrício Diego. Apenas acompanha a saída de bola. Tiro de meta pro original Veículos. Resultado justo, Miguel Fortunato? Sim, né? Porque as duas equipes jogaram de forma parecida. Mostraram-se a dois grandes times. Não são só times com grandes jogadores. Com grandes estrelas que brilham. São dois grandes times. Com marcação. O original Veículos principalmente. Jogando contra líder do campeonato. Com dois desfalques importantíssimos. Equilibrou. Os dois times concentrados. Empenhados até o final. Não teve grandes jogadas plásticas. Mas pelo empenho. Pela determinação dos times. Pelo nível de jogo. Eu acho que deu gosto. Viu, Bianca? Deu gosto ver esse jogo. Foi um jogo muito legal de se acompanhar. E aí o Lucas Sapupo tentou um lançamento pro seu irmão Arthur. Pegou na orelha da bola. Bola não tem orelha. Mas na gíria da bola a gente fala que pegou na orelha da bola. E a dividida do Atilho. Jogou numa função diferente do que está acostumado. Também não atrapalhou não. Foi bem ali o Atilho na zaga. Fabrício. Ela sobra com o Gabs. De pé direito bate pra frente. E a Nina quer jogo. Já passamos dos 21 minutos. Tivemos várias paralisações. Por isso esses acréscimos. E olha o Vitor Sapupo aí. Chegou o Rocha. Já perdeu o Vitor Sapupo. Coloca na frente contra o Caio. Foi bem demais o Caio. Tirou o doce ali da boca da criança. A criança era o Vitor Sapupo. É, e o Roberto Sapupo pediu a falta. Mas foi na bola. Foi certinho. O Caio foi muito bem nesse final aí. Caio. Outro bom destaque. Camisa 19 da Tentibit. Joga no meio de campo. Tem aí a última chance. Talvez no jogo original veículo de conquistar até uma vitória. Quem sabe tirar a invencibilidade. Vem a cobrança. Dá um chutão pro alto o Rocha. Não foi boa a cobrança do Arthur. Aliás, ele não foi bem nas cobranças de escanteios. Camisa 33. Arthur. Beres. Divide ali com o Rocha. Vitor... É o Lucas Sapupo. De vez em quando confunde. Caio. Foi bem no desarme. O Caio, que é irmão do Vinícius Carrara, que joga no Pré-Mirim na Tentibit. Chuchu. Divide com o Vitor Sapupo. Que dá trabalho o Vitor Sapupo. Não é brincadeira, não. Tome jogo. Tome jogo. Quase 23. Nina, vamos acabar aí. Já estamos na hora do almoço. Estamos gravando aqui, ó. Já é meio-dia e 10. Aí a bola dentro da área. Afasta a zaga. Rocha dá um chutão pro alto. E o jogo não termina. Impressionante. Pressão do original veículo. Pérez bate ali pra frente. Não consegue o passe. Ela sobra com o Gi. Tenta a jogada. No bate e rebate. Ninguém consegue colocar essa bola no chão. Dá um chutão pro lado. A zaga da Tentibit lateral pro original veículos. 23 minutos. E agora sim a Nina dá um ponto final. Fim de jogo. Um para o original veículos. Um para a Tentibit. Vamos lá embaixo escutar os personagens do jogo. Aqui os responsáveis por esse jogo ter sido de poucos gols. Dois camisas 30, né? Uma coincidência. Primeiro o cara que marcou o Vitor Sapupo. Tudo bem que ele fez um gol, mas marcou bem em rocha. Como é que foi marcar ele? Bem difícil. Mas em frente, tirando. Não deixar ele passar. E aqui quem marcou? O Bruno, né? O Bruno que é o grande destaque do campeonato. Fez um gol lá de cabeça, mas no chão não passou por você não, hein, Gabi? Ah, é... Ele é muito rápido, né? Mas daí a gente tem que ir até o final e não pode desistir. E você acha que essa tem tudo pra ser a final do campeonato? São dois times muito fortes? Acho que sim. E você, Rocha? Você acha que tem tudo pra ser um jogo pra decidir o título, esse confronto aqui? Sim. Dois times fortes disputando o mesmo campeonato. Tá certo. Quero agradecer o nosso comentarista Miguel Fortunato, as imagens também do nosso grande Marcão Bin Laden e deixar um abraço especial para você que acompanhou mais uma transmissão com a TV Aramaçã, que já nasceu campeã. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri